Bray, deixa eu brincar um pouquinho com o seu coelhinho, deixa Gente, ele tá muito entertido com esse coelhinho, viu? Não é, babá? Tá muito entertido com esse coelhinho, esse menino Deixa eu jogar pra você Deixa eu jogar pra você Vem cá, vem, Bray, deixa eu jogar pra você Não, gente, esse cachorro é demais, viu? Você é demais, hein, Bray Você é demais, Bray